Quando todos te deixarem Eu estou aqui Mesmo você me abandonando, filho Estou a te ouvir Suas amizades te afastou Tanto de mim Eu lembro que nas madrugadas Você orava, dizendo Pai, estou aqui Eu lembro de quantas vezes A lágrima rolou Filho, por favor Volte ao primeiro amor Então volta a buscar como buscava Volta a orar como orava Volta a sorrir como sorria Quando sentia minha presença todo dia Volta a meditar na minha palavra Então deixa eu te usar Como eu usava Filho, é eu quem falo contigo Volta a ser Meu íntimo amigo Volta a ser como era antes Volta a buscar a presença do Senhor Pra tua vida Volta até aquela comunhão Que você tinha comigo Eu lembro de quantas vezes Eu lembro de quantas vezes A lágrima rolou Filho, por favor Volte ao primeiro amor Então volta a buscar como buscava Volta a orar como orava Volta a sorrir como sorria Quando sentia minha presençaBaby Quando sentia minha presença todo dia Volta a anger Volta a acordar na minha palavra Então deixa eu te usar Como eu usava Filho, eu quem falo contigo Volta a ser Meu íntimo amigo Então volta a orar Então volta Volta a sorrir como sorria Quando sentia minha presença todo dia Oh, filho, volta Viro eu quem falo contigo Volta a ser meu íntimo amigo Então volta a buscar como buscava Volta a orar como Volta Do sentia minha presença todo dia Volta a meditar na minha palavra Filho, deixa eu te usar, deixa eu te usar Filho, eu quem falo contigo Volta a ser meu íntimo amigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh